Fala galerinha, beleza? Pra quem não gosta aqui, fala é gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Rocket League, jogando com o Arthur mais uma vez. Na verdade, olha, os três, os dois últimos, terceiro vídeo com esse, tá tudo no mesmo dia, tá tudo na mesma hora, então já chama a partida, vamos pro pau. Arthur, se apresenta, se apresenta não, tu já se apresentou três vezes hoje. Três vezes, o pai já tá cansado de se apresentar. O pai já tá cansado. Beleza, dois prós do outro lado, viu Arthur? Fique esperto nessa aí, que talvez essa aí a gente não ganha não. Aqui é o Staph, porra, aqui é o Staph, porra. Tá até o cu, porra. Aqui é Night Shocks. Olha, as merda da jogada é... Mano, eu vou repetir... Eu vou repetir o que eu disse da outra vez. Eu não sei se eu odeio mais. Gente bonita, ou gente que sabe fazer jogada aérea? Oxi! Mano, se fosse gol, ia ser muito bonito, velho. Caraca, peraí, 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 peraí. Nossa. Rato bonito, meu pai. Ah, eu tô ligado. Qual a merda que tu fez? Nossa! Mano, que defesa foi essa, viado? Vai ser gol? Vai ser gol? Não, vai, não, vai, não, vai, não. Vai não, porque o Fierro tá ali. Oxi! Olé! Tô direto, hein? Oxi! Eu subi na bola! Ops! Errou! Chuta pra fora. Boa. Você chuta a bola, chuta os caras. A tarde que é boa, porra. Rato, 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 pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Vai, Rato, explode! Ah, filho da... Tô uma vaca leiteira. Opa! Opa! Filho da puta, velho! Opetalha de ping-pongue. Mano, 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 mano. Opetalha de ping-pongue. Eita, porra! Não, deu merda agora. Filho da puta, velho. Vai. Mano mais shots. Por respeito ao... Não custa nada. Quando você é babaca, que nem vocês viram no vídeo anterior, não, você merece tomar no cu mesmo. Como é que o cara é humildão aí? Me explodiram. Olha aí o humildão aí, ó. Olha o humildão, humildão é meu ovo. Humildão é meu ovo. Esse é o meu ovo, velho? Bastante. Por causa ele tava com a lefantia, assim, brabo aí. Tem que pegar o teu ovo, tipo, pega a guardiola. Cuidado, mano. Não tem que ser pequeno, não. Eita! Olha a merda aí. Trave. Caralho. Que olé. Que olé agora, velho. Se o cara me deu. Oxi! Olha o gol. E a muralha, porra. Confia no pai. Vamos tentar ganhar. Vamos tentar. Peraí, peraí, peraí. Vai, 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 vai. Eita, caralho. Ah, mano. Arthur! Arthur! Pega as bolas, Arthur! A minha tá segura, a minha tá segura. Tá guardado, tá guardado. Não, vai, não. Pega não. Pega aí. Errou um. Se o outro é raça, era muito acerto. Um lado, um lado, um lado. E ganhasse. Oh. Tentei pegar o... Caralho, viado. Vai, 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 vai. Que cagada da porra foi essa, mano? Gol. 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 Errei. Ai, meu Deus, meu senhor. É muita pressão na minha cabeça. O chifre não aguenta. Chegou no chutão? Explode, Arthur. Caralho, Arthur. Era pra explodir pra frente, viado. Eu tiro que eu não sabia. Eu tiro que eu não sabia que esse bicho ia chegar assim, velho. Você tinha voltado. Eu tava indo só que eu voltei. Mano, que inútil, velho. Que vacilo, que vacilo. Esse cara não é BR, não. Oi? Por causa do nome. Ah, porque eu tô falando do Easy Peasy? Não, por causa do nome, velho. Caralho, gol. Me tira, velho. Ixi. Mano. Já tava indignada aqui. Galera, gol assim é traumatizante. Eita, porra. Gol assim é muito traumatizante. A gente fez, a gente sabe. Ah, o cara me chutou, viado. Boa, boa. Eita, porra. Mas se lascava, o cara tá ganhando a dividida da porra. Dividida de porra? Ah, dividida de porra. Ave Maria. É uma guerra? O que o diabo? Que gira que foi isso? Olé da porra. Merecia até o gol esse olé agora. Merecia até o gol esse olé agora. Mano do céu. Cê é louco. Bora que dá, hein. Bora que dá, hein. Bora que dá, hein. É, né? Bora que dá. Lander. Se eu pelo menos empatasse para outra over time, você é de caralho. Poxa, vai, caralho. Vai, Arthur. Ah, mano, empata, mané. Mas foi um bom jogo, né, galera? Caralho! Mano. Foi quase, foi quase. Mas, bom, vamos jogar, galera. Perdemos, mas vai para o canal do mesmo jeito, beleza? Se você gostou desse vídeo, como vocês já escutaram nos outros dois, Arthur já deu find match de novo, esse babaca. Let's go, bitch! Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço, aquele beijo. Valeu, falou. E eu fui, Arthur. Falou.